Na-na-na-na-na-na... Quem há de saber como o nosso amor começou Vi o seu olhar a brilhar aceso na multidão Tocou o meu coração e tudo mudou Um só desejo no meu dos corações Quem sabe dizer quanto tempo iria durar Um amor assim, justamente o que eu queria pra mim Um sonho pra viver, eu sei que vivi Mãos que se unem, terão lugar ao sol A voz amiga do vento traz, a sinfonia da paz Mãos que se dão, dois corações se tem de ser Não separam mais Mãos que se unem, terão lugar ao sol Quem sabe dizer quanto tempo iria durar Um amor assim, justamente o que eu queria pra mim Um sonho pra viver, eu sei que vivi Mãos que se unem, terão lugar ao sol A voz amiga do vento traz, a sinfonia da paz Mãos que se unem, terão lugar ao sol Se tem de ser, não separam mais Mãos que se unem, terão lugar ao sol